SBT Amazonas Folia, TV Em Tempo, Carnaval de Rua, oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan e governo do estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 desse carnaval. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval e muitas pessoas ficam na dúvida de qual make usar e o que é a tendência. Afinal, a maquiagem é o acabamento fundamental da fantasia de quem se prepara para curtir uma das festas mais coloridas do ano. Carnaval é o que? Tudo colorido. Então você pode exagerar nas cores, vermelho, amarelo, você pode misturar à vontade. E o legal é que o mercado da maquiagem cada dia está em mais evolução para nos proporcionar isso. Olha só, esse batom, por exemplo, uma cor bem forte, você pode abusar aqui dos glitters. Eles, assim, apenas isso já é uma boa maquiagem. Outra aposta do carnaval deste ano são os cílios postiços coloridos. Se você não tem esse tempo de fazer uma maquiagem toda trabalhada, existem cílios coloridos. E são muito bem aceitos, né? Porque eles são muito práticos. Já vem com a colinha. As lantejolas e os glitters nunca saem de moda e ajudam a compor o look carnavalesco. E ter colorido, quanto mais cores misturadas, melhor, né? Porque aí titulariza o carnaval, cores, vida, brilho. Ficar atento à validade dos produtos também é importante na hora de fazer a make do carnaval. Ajuda a evitar que a festa acabe antes do tempo. Com a intenção de se divertir e tal, colocar um monte de brilho e linda e maravilhosa, só que aí você esqueceu de olhar a questão da validade dos produtos. Tem muita gente que vai até parar no hospital, não é? Então preste atenção nisso. É muito importante também, antes de você voltar, depois que você retornar, né? Dessa balada, você remova essa maquiagem toda que você fez. Pra que isso não te cause problemas maiores aí no dia seguinte. Aí tu não consiga aproveitar o próximo bloco, né? Cor de sombra ok, brilho ok, batom ok, cuidados com a pele ok. Agora é ir para o baile de carnaval pra ser feliz mais uma vez. SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo pra você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. E governo do estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. E aí